Fala meus amigos! Beleza? Vamos lá! Eu acho que o som tá meio alto. Tá regulado aqui não só. Vamos ver aqui como tá o áudio. Três e quatro, tá bom. Vamos lá então. Continua. Tá certo. Eu estou no sistema de sewer. Ok, vamos começar. Sua missão é investigar a pesquisa de pesquisa de Desperado em algum lugar naquela área. De acordo com as notícias de nosso cliente, o laboratório está expulsando desigual de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. F.Y. Eles também estão envolvidos com os cartelos em trafquisa de humanidade. Alguém, de qualquer forma. Isso só fica melhor e melhor. F.M. 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 related to all the people they're trafficking like experimentation it's possible first things first though find a way into that lab oh right it says here the locals say black crocodiles live in those sewers so you know uh watch out black crocodiles could they be talking about ugs maybe just an urban legend but still be careful i will scound ahead you will provide backup right now guys now i'm going to have a catcher right now commence operation right identified ugs are patrolling the sewers exercise caution Eu não consigo esconder aqui as coisas, mas quando eu tiro, essa parte é complicada, às vezes, gente. Essa parte é uma das mais chatas. Eu costumo ficar perdido aqui. Você tem que tirar aquele UG rápido. Eu não quero atrair muito atenção lá embaixo. Fica sempre. Minha Desde 60 ... ... Como é que é essa? Eu vejo um cadastro de defesa. Use-o para se encerrar se necessário. Sinalizando isso aqui. Eu acho que ele vai fazer o outro lado da frente. Eu não posso ir por cima de novo. Eu posso aqui. Ele está na frente. Bom, ele está na frente. Ele está nos finden. Ele está nos niveis errada. Ah! 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 Não! Ele pega você por trás. Eu não perguntei a ele. Ah! 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 Não sobra nada, né? Nadinho. Ah! Recuperação. Fete eletrônico. A porta. Escravo. Agora tem duas armas, olha. Na hora, hein. Eu prefiro essa aqui. Eu gosto de Tatana. Não tem nada pra lá. Eu também não. Vamos cair aqui. Riden, teve um garoto em aqui. O que é o seu? O que é o seu? Não peguei não Chega de pegar Olha no teto lá Eles vão ver o que é legal agora Só para você meu amigo O que é o seu? O que é o seu? O que é o seu? Não, ele não pega essa ideia não Ae Pegamos dois Não tem mais nada aqui, vamos lá Amigos, quem for chegando aí Fique à vontade, tá? Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês aí Tá bom? Vou poder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito de coração Tá bem? E fique à vontade gente Para colocar o seu link aí, tá bem? O mundo aí seja muito bem-vindo E vamos colocar o seu link Para fazer amigos, tá bom? O YouTube fica atirando da gente, mas Juntos nós somos mais fortes Vamos fazer mais amizades, beleza? Estão bem-vindo Esses dias aí, eu tô bem desanimado aí Com os problemas aí, trocando Só de meio Eu tô tentando Incessar um pouco dos problemas aí Estou tentando Poder fazer os vídeos melhores né, mas Opa! 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 NINJA! 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 O Zabelo já é bem alto! A doce do Zabelo! Descubra! O Zabelo! A doce do Zabelo! Agora eu morri! Não é possível salvar o Zabelo! O que você disse? Oh. Eu sou Guianês, de Guiana. Você fala inglês? Ah, sim. Eu sou de América. Me chamo de Raiden. Meu nome é George, como Georgetown. George. E só como toda a América, presidente. Sim. Então, o que você está fazendo aqui? Eu? O que você está fazendo aqui? Você perde a mapa de ninja hideout, ninja man? Não. Eu estou procurando os caros. A gente que está no research lab. Você sabe isso? Você conhece, eu vou voltar. Você não quer uma gente que está no escondido, não? Não, eu acho que você está bem. Não, eu acho que você está no escondido. Se você está no escondido, você conhece quem ele é? Ei, pai. Você quer um trabalho? O que vai acontecer? Não? O que o escondido não me põe em um barco de rosto? Ei, eu vou pegar um burro de um burro de um burro de um burro de um burro. Eles estão pegando o cérebro de crianças para fazer ciborgues. Eles estão pegando o 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 ciborgues. E eu conheço o resto. Jorge, eu preciso de todos os detalhes sobre como você escaped. Então, o ciborguesa entrou no canal de sewers? Sim, ele diz que o canal é super forte. Mas tem algum tipo de ciborgues. Entendido. Isso deve ser onde eles deram o ciborgue. Há algo mais. Parece que um ex-exec de Desperado estava no site ontem. Se um ciborgue de ciborgue fosse em frente para a reunião... Você deveria ser capaz de revisar o seu log de vídeo. Precisa que você possa encontrar o terminal de acesso. Isso nos daria os evidências que precisamos. Também um pequeno pequeno. Mas bem sinistro. Então, o que é o ciborgue? Eu tenho certeza de que a área está segura. E eu disse que ele se senta bem. Você pode pegar ele? Claro. Eu vou enviar alguns agentes para ele. Você apenas se concentra em chegar dentro da sala. Se o que ele disse é verdade sobre os órgãos... Nós precisamos de correr. Entendido. 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 É possível que eles estão conduzindo... Desenvolvimento. O labo está fechado. Eles não vão fazer isso fácil entrar nesse labo. Há alguma forma que você possa passar por? É... É uma caixa. É uma caixa. Como isso vai ajudar? Oh, é para as suprimentos médicos. Isso pode funcionar, na verdade. A cidade tem um turma. Você pode burro para secar a etapa. Eu posso chegar ao longo do final. Ele já diminuiu. иссome omitante aqui. Eu posso deixar um. Dia de coisas replicated só em torno. E esse mundo vai ser super reiterado. Mas tudo alegre está em torno debyecos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bicho, aqui tem bicho, hein? Embaixo, tá em cima ali, ó Aí eu tô vendo três Tem um em cima ali, ó Aí eu tô vendo três Ah, bicho, foda-o Ah, bicho, foda-o Não, 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 não. Atenção! Perdeu o braço Perdeu o braço Ele chegou De novo Ah me solta Perdeu o braço Perdeu o braço Perdeu a perna Perdeu o braço Perdeu o braço Perdeu 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 o braço 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 Vá! vamos lá, entra aqui esse outro outro duas caixas aqui não perdeu, tá bom, tava com pouco mesmo já tava esperando lá, a gente tem saído pra cá, não tem? será? tem mais por cima acho que eu não vejo como subir ali não ali ó é muito baixo quer dizer que eu posso vir, mas não posso ir por aqui do que eu peço Paper 2 2 2 2 Que salve, eu descobri a entrada para o labo, enviando coódias para o radar do Solitano. Qual que eu acho? Fica. Fica. Me perdoe. Fico. 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 Aham... Aham... A BEM SAFADINHA Escondido na caixa Aham... Tá cabendo pra ter que ir Olha o que faz aqui ó Aham... 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 Não febrou nada mais da porta Primeira câmera já foi... Vamos pra segundo Segundo já foi Não tem nada Aham... A caixa aqui é o que é o Black Shield Vai ter que ter cara de novo aqui dentro É o Black Shield A câmera... Aham... 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 A câmera... O que é isso? Ah, isso parece ser a área da UG de maintenance. Você deveria encontrar um terminal lá. Algo que eles usam para apoiar mission parameters para a UGs. E algo que eu posso usar para acessar o server da UG? Talvez. Mas primeiro, você precisa tomar um DOOMP. Ah... Wait, o que? Um DOOMP? Um DIGITAL OPTICAL OUTPUT MOUNTED PROXY. Você precisa de uma para interface com o terminal. A maioria de qualquer UG deve sobreviver. Eu vou ver o que eu consigo. Como eu uso? Simplesmente conecte com ela. Você deveria ser capaz de usar a sua comunicação para controlar a UG proxy. Ok. Vamos dar uma olhada. Ok. 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 Eu pensei que você disse que os DILTOPs são especiales. Ah, mano, isso é uma dura dura, é? Este é uma armadura bem dura, hein? 90 ali um golpe 1b 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 2b 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 3b 2b 3b 4b 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 5b 5b Por favor, faça o seu melhor para evitar ser visto. Olha quantos célebres de criança. É de criança esses célebres aí. Vou pegar esses célebres aí para fazer androides. É isso aí. Eu vou pegar esse célebres. É isso aí! Então, não pode pegar esse célebres. É isso aí. É isso aí! Você vai fazer com o jogo. Apenas as armas que precisam trazer a guerra em torno. Porra! Muitos gols têm que trazer mais! E talvez eu possa desenvolver algo interessante para mim. É terminado? Para agora, sim. Mas aquela sala... Essas eram caixas de cérebro de cérebro. Sim, nós vimos. George disse que eles estavam harvesting órgãos de crianças. Sim. Isso deve ser por isso que eles estão trafiquando crianças. Talvez outros órgãos estão sendo vendidos em outro lugar, mas eles estão definitivamente pegando seus cérebros. Jesus! Eles estão fazendo esses filhos de cérebro? Olha essa porta aqui para o céu, é velho? Os cérebros que você está lutando... Eles parecem que eles são filhos? Você disse antes que os filhos de cérebro de cérebro... Eles têm um filho de cérebro de cérebro. Sim, mas eu não vi aqui. Esses não eram filhos. Então, o que? Desperado só fazendo as cirurgias lá? Nós temos que fazer algo sobre todos os cérebros. E os outros filhos que George falou. Ele só escaparu algumas horas atrás. Eles não poderiam ter feito os cérebros tão rápido. É verdade. Mas ainda pode ter um filhos que eles ainda não se atingem. Eu melhoro. A minha objetiva aqui, cadê? Você não pode entrar. A minha objetiva aqui, cadê? A minha objetiva aqui, cadê? Eu não posso entrar lá, mas... Eu falo para eu não ficar longe daqui, tá? Eu não posso entrar lá. Eu não posso entrar lá. Agora, usá-lo para localizar um Terminal de dados. Estes caras são bastante jovens agora. Algumas engraçadas? Eles podem apenas abrir o fogo. Procurem lanchando-se ao CYBOG-Heads de trás. Então, um eletrônico-choc-coc-coc-coc-coc-coc-coc-coc. Olha o que eu tenho aqui. Passe. Não tem nada. Tem um duto ali, olha. O mapa está falando que tem um duto ali, mas... Não estou vendo. Defender do outro andar. Eu não quero atacá-lo, porque se eu atacar... Vai dar na cara. Aí, consegui. Vamos copiar os dados. Vamos copiar os dados. Do ohne... Procurem os dados. Vamos apesar do Jornal।, Com um programa de fogue. Sim, cada carreg Christopher date de um garoto um abre. Cark. Caverá-la emvsade. Não, 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 não. O que? O que? Aquilo ali é o Manda Chuva. As fundações de condições de 6. E as fundações de 5 anos? Para já que as fundações de 1. São 1. São 2. São 3. São 3. Estamos em um tempo. Um, é o que está acontecendo. Os 10 anos, então eu simpendo a poderoring. Agora que os 3... É o que eles deram. Eu tenho um completo aqui. Os 10 anos depois. Os 11 anos depois. Os 11 anos para o Carte. Os 14 anos para o Carte. Os 11 anos para o Carte. Os 11 anos para o Carte. Ó dame. Obrigado, senhor. Deixe-me ver você fora. Você vê isso, Kev? O Mane é o que você está morto. Desperado's chief de operação vai para o Sundown, o fogo de californiano. Os filhos... Você acha que é muito tarde? Só uma maneira de descobrir. Jorge ainda está vivo. Talvez o pagamento não tenha chegado ainda. Talvez. Mas você ouve o que ele disse. Eles já começaram alguns braços no V.R. treinamento. Deve haver mais do que apenas o que eu encontrei aqui. O que é com a V.I.P. na sua espécie? Eu vou descobrir. Definitivamente parece familiar. Certo. Eu vou atrás das crianças. Desculpe! O que é isso? O que é isso? o objetivo é pra lá que ta piscando vamos mudar aqui que tal cartão a caixa é bom pra se esconder essas caixas eu não torço só mas já pega já ai cortou e pegou ai esses são fracos tem muito ali em cima deixa eu montar pra cá aqui não vamos ver então meus amigos se vocês estão gostando ai da musguinha do jogo não esquece de deixar ai o like ta pra nos apoiar beleza da aquela 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 fortificada ai no canal ai resistência mais um e 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 aprimorar apareceu sim 12 mil versão aprimorada vamos deixar aqui mais aumentar a absorção e aumentar a energia legal arma única a vida a vida com certeza 10 mil sela de alimento mais uma 10 mil agora só 16 mil se der para mexer aqui na arma única beleza se não uma 12 mil dá sim gastamos todo o dinheiro mas também veio tudo né beleza o 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